E aí pessoal, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre um dos grandes jogadores da história do xadrez, o mitológico, lendário, campeão mundial cubano José Raul Capablanca, e muitos falam do extraordinário talento do Capablanca, mas na história de hoje eu quero falar sobre uma anedota de uma famosa partida do Capablanca contra o Alequim que mostra o talento inacreditável que ele tinha. Então, vamos ver essa partida hoje. Essa partida foi jogada entre Alequim e Capablanca no campeonato mundial de 1927. Como se sabe, o Alequim surpreendeu o mundo nesse campeonato mundial, ganhando do Capablanca, que era franco favorito, e ganhou por 6x3. O que se diz é que o Capablanca baixou um pouco a guarda, digamos assim, nesse match, e ela achou que ia ganhar de qualquer jeito, e o Alequim não era nenhum capivara, né? E se preparou como nunca para ganhar do Capablanca em 1927. Essa partida é a 22ª do match, então nesse momento o Alequim estava na frente, eu não me lembro exatamente qual o placado match nesse momento especificamente, eu devia estar 3x2 para o Alequim, acredito, mas... ou 3x2 ou 4x2, eu não tenho certeza. E, como sempre, eles jogaram aqui, eu vou mostrar essa partida, essa história, tem duas partes. Então, tem o preâmbulo que eu vou mostrar rapidamente, até chegar na posição crítica, que foi a posição em que a partida foi adiada. Então, vou mostrar aqui rapidinho. Essa partida, como sempre, nesse match, foi... Eles jogaram o Gambito da Dama recusado. Uma curiosidade nesse match é que, tirando a primeira partida, que foi uma defesa francesa, que o Alequim e o Capablanca perde, e o Capablanca joga muito abaixo do potencial dele verdadeiro, o restante do match inteiro foi Gambito da Dama. Então, para quem quer aprender essa defesa, em vez de você ficar aí analisando com Endine, ou tentando decorar livro de abertura, a primeira coisa que você deveria fazer, e é isso que eu recomendo aos meus alunos, pega o match Alequim e Capablanca e vê todas as partidas. Começa daí, certo? Porque esse match ensina muita coisa importante sobre essa abertura. Bom, a gente vai começar vendo essa partida do ponto de vista das brancas, e depois eu vou mudar. Então, eles jogaram aqui os lances básicos do Gambito da Dama recusado, que eles cansaram de fazer durante esse match. Hoje em dia, é óbvio, se joga essa abertura de um jeito diferente, mas é importante você entender aí os primórdios do desenvolvimento dessa defesa no alto nível. Então, aqui, o Capablanca toma em C4, não joga lance, um lance, por exemplo, que se joga muito nessa posição, é B6, é um dos primeiros lances que vem à mente para desenvolver o Bispo aqui em B7, mas o Capablanca tomou em C4, e agora jogou cavalo D5, para simplificar. O Alequim tomou em E7. Então, a famosa partida do Alequim e Rubinstein, que é uma posição semelhante, o Alequim joga Bispo F4 nessa posição, um lance que chocou o mundo na época, mas aqui, contra o Capablanca, ele jogou mesmo o normal Bispo toma E7, e cavalo E4. E eles foram para um final aqui, Dama B4, cheque, Dama D2. Um final que é um pouco melhor para as brancas, porque tem mais espaço, mas também nada assim de muito dramático, né? O Capablanca não se incomodava de jogar esse tipo de posição, mas... É curioso, né? Na verdade, tem uma outra história aqui. O Alequim ficou conhecido por seus ataques espetaculares, grandes partidas que ele jogou, levando para a complicação, e você vai ver que essa posição aqui, nós temos uma posição de final, uma posição técnica, e que não parece ser o estilo que nós estamos acostumados de ver o Alequim jogar, não é verdade? O Alequim é um jogador que, quando a gente pensa nele, a gente se lembra desses ataques monumentais, combinações, esse tipo de coisa. O Divoretsky me contou, quando eu estive em Moscou, em 2002, uma teoria sobre esse match, que é, o Alequim tentou jogar no começo do match, como ele jogava normalmente, então ele ganhou a primeira partida, e seguiu jogando, tentando complicar as partidas rápido, e, de repente, o match estava 2x1 para o Capablanca, o Capablanca virou o match muito rápido. E o Alequim, então, usou uma estratégia, que foi, ele começou a copiar o estilo de jogo do Capablanca, ele descobriu que, se ele jogasse esse match, no mesmo estilo do Capablanca, no estilo que ele estava acostumado, tentando complicar, o Capablanca ia se obrigar a jogar com uma máxima concentração, e ele ia perder, porque o Capablanca, jogando na máxima concentração, vamos ser realistas, o Alequim não dava conta. Mas, então ele começou a jogar esse tipo de posição, e o Capablanca baixou a guarda. Então, aqui, curiosamente, essa mesma estratégia foi utilizada muitos anos depois, do Kasparov contra o Karpov. Eu diria que essa rivalidade, Alequim e Capablanca, é quase gêmea da rivalidade Karpov e Kasparov. Kasparov e Karpov, no caso, né? Ambos se transformaram em jogadores diferentes depois desse match. Então, aqui, o Capablanca veio trazendo o rei para o centro, tá? O Alequim foi ganhando espaço, joga F4, vai jogar F5, ganhar espaço, as pretas jogam F5 também, evitando isso. Ele tirou o cavalo para C3. Até aqui, olha, um duelo posicional, né? Difícil, um jogo de manobras. G5, jogou o capa, agora jogou o H4, e aqui, um lance duvidoso do Capablanca, G4, cedendo a tensão central, a tensão dos peões ali no flanco. Não parece um lance muito recomendável, foi um lance criticado pelo Alequim, no livro de análise dele. E o Capablanca, ele era meio preguiçoso, assim, né? Ele era tão preguiçoso que ele nunca, por exemplo, escreveu um livro com as melhores partidas dele, esse tipo de coisa. Coisa que o Alequim tem, uma obra monumental com as melhores partidas dele, e o Capablanca não queria saber muito disso daí, não. Então, então aqui, torre de AC8. Na verdade, olha só, eles repetiram essa mesma posição, essa mesma partida, essa partida, essa é a vigésima segunda do match, na vigésima quarta, eles jogaram aqui, e o Capablanca jogou B5 nessa posição, tá? Uma análise caseira, digamos, mudando no lance 26 do match, né? Aqui ele jogou torre de AC8, seguiu. Que segue manobrando, olha, aparentemente, sem fazer muita coisa, finalmente jogou aqui uma ruptura, o Capablanca com C5, o Alequim toma, e agora o Alequim diz que o Capablanca deveria ter capturado de peão, em C5, segundo ele com igualdade, abrindo a coluna B, em vez disso ele jogou cavalo, toma C5, lance criticado, porque tem alguns detalhes táticos aqui, o Alequim aproveita então a coluna C, com cavalo A4, claro que ele não pode tomar em B3, não deveria, porque vem torre de uma C7. Então joga aqui cavalo de 7 a 6, e aqui, o Alequim joga um lance extraordinário, na verdade o Alequim jogou muito bem essa partida, tá? O lance que ele faz aqui é incrível, realmente, porque olha, o lance do Capablanca, cavalo de 7 a 6, se ele toma em B6, agora vem um ataque duplo aqui, né, torre V8, ataca o cavalo e o Bispo de B3. Então o que fazer aqui o Alequim para manter a pressão? Talvez Bispo A2 fosse um lance possível, mas ele jogou um lance extraordinário nessa posição, um lance aqui realmente com o selo do Alequim, né, que foi Bispo toma E6, um lance maravilhoso, ele sacrifica uma peça de verdade, não é uma, aquelas combinaçõezinhas que você fala, sacrifiquei, mas sacrificou nada, que você recupera dois lances depois. Esse é um sacrifício de verdade, tá? Essa não é uma jogada de criança, não. Nero jogou Bispo toma E6, Rei toma E6, e agora o cavalo toma B6, e vai jogar essa posição aqui, tá? E nem é muito claro, para ser bem sincero, por exemplo, torre de CD8 seria o melhor lance nessa posição, agora as brancas vão responder, Toei toma C5, cavalo toma C5, e Toei toma C5, e aqui jogando bem, o preto sequer vai perder essa posição aqui, né, mas a posição é muito mais difícil de jogar de pretas, uma possível continuação seria a torre B8, isso analisado pelo Alequim, ele tinha análises muito boas, de vez em quando ele forçava um pouco a barra, para dizer que ele era o maioral, coisa que ele era na verdade também, né, mas ele queria ser ainda mais, mas a qualidade das análises dele, mesmo assim, era muito boa, tá? E essa foi a análise aí do Aleca, se o preto consegue ou não salvar essa partida, é uma questão em aberto, mas teria uma defesa aí, longa, essa é uma das variantes para justificar o sensacional Bispo Tomás 6, tá? De novo, não é à toa que Alequim é considerado o precursor do Kasparov, aliás, o Kasparov mesmo já inúmeras vezes disse que o jogador que inspirou ele, principal, foi o Alequim, você vê o estilo de jogo de ambos é muito parecido, né, também, aqui Alequim ele gostava desse tipo de lance agressivo, audacioso, mas sempre muito bem calculado, ele não era um jogador intuitivo, tá? De novo, Alequim e Kasparov, jogadores agressivos, mas que calculavam muito, Capablanca e Karpov, jogadores mais técnicos, estratégicos e intuitivos, eles, parece que as peças deles iam sempre nas casas certas, era um feeling de xadrez extraordinário, até superior, na minha opinião, tanto a Alequim quanto a Kasparov. Enfim, e aqui o Capablanca, jogou a torre B8 nessa posição, que é menos preciso, digamos, do que a torre de CD8, cavalo toma 8, torre B3, cheque, torre C3, torre Tom, de novo, agora vem um lance com o selo, do Capablanca, perdão, do Alequim, o que que nós Capivaras jogaríamos nessa posição? Óbvio que eu estou jogando nessa posição, eu tomo de torre aqui, vou dobrar, vou esculhambar minha estrutura de peões, torre toma C3 e joga um B4 aqui, tento avançar, e tomaria uma rasteira aqui, que o Alequim viu de longa data, cavalo toma B4, e agora a torre A3, cheque, e a única casa do rei, para proteger o cavalo de G3, RF2, aí ele leva cavalo D3, leva um duplex com o Aranata aqui, e perde a torre, tá? Então eu provavelmente levaria essa rasteira, se tivesse jogando, se tivesse feito esses lances da Alequim, coisa que nunca faria, enfim, Betão a C3 aqui, outro lance extraordinário, é um jogador que quebrava todos os dogmas, ele não, ele tinha uma criatividade, é um jogador, um inventor realmente, um inventor de ideias, tem jogadores que vem para copiar ideias, tá? Vem as pessoas que vieram ao mundo para copiar ideias, e são muitas, a imensa maioria, e alguns poucos que vieram realmente para inventar coisas novas, e o Alequim é um desses, foi um desses. Então o torre toma A8, e agora, torre D1, ele aproveita então, que a torre está disponível, para entrar aqui na coluna D, o capa blanca desesperado, veio defender o peão de F5, quando depois o torre D6, cheque, tirar o rei, torre toma H6, cavalo C7, torre H7, cheque, rei D8, e agora, o Alequim selou o lance C4, selar o lance, para quem é dessa novíssima geração, aliás, muitos que olham vídeos aqui, são da novíssima geração, existia uma coisa, muito antigamente, assim, quando vocês nem estavam, né, pensando em vir ao mundo, digamos assim, que se chamava A8, as partidas do xadrez, eu já sou meio um dinossauro do xadrez, então eu peguei um pouquinho dessa época, tá, um dos campeonatos mundiais, que eu joguei, o Sub-12, em 1990, nos Estados Unidos, eu cheguei a A8, no mesmo dia, eu cheguei a A8, duas partidas nesse campeonato mundial, então, o árbitro te trazia um envelope, você escrevia o lance que você ia fazer, o envelope era guardado, por isso que se fala, selou o lance, e no momento que a partida ia recomeçar, podia ser na manhã seguinte, podia às vezes demorar até mais de um dia, o árbitro trazia o envelope, abria o envelope, e mostrava qual o lance que tinha sido selado, então esse lance foi selado, e agora eu tenho uma pequena anedota para contar, que é a seguinte, o Alequine tem nessa posição, vamos contar aqui, seis peões contra três, tá, das pretas, mas uma peça a menos, mas os peões do Alequine são muito fortes, e os peões das pretas estão para cair aqui, né, e o Alequine, como sempre, um cientista do xadrez, diz a lenda, e toda lenda, né, tem um pouco de invenção, mas essa aqui, eu diria que, quase toda é verdade, o Alequine passou, a noite inteira, analisando a partida, tá, e, segundo os relatos, na época, ele, na manhã seguinte, quando ia, essa partida continuar, estava confiante, que tinha encontrado, uma sequência forçada, de vitória, e, a partida, assim, as notícias que se tinham, era que o Alequine ia ganhar, certo, enquanto isso, o Capablanca, passou a noite inteira, acordado, ele não pregou o olho, tá, bom, o Capablanca, era um bom vivão, tá certo, então, vou deixar aí, para a imaginação de vocês, mas, o fato é que, o Capablanca, não dormiu bem, essa noite, chegou na manhã seguinte, a partida, estava para ser, para recomeçar, e, o relógio, já tinha sido acionado, e, ele pede, para o árbitro, um tabuleiro, para fazer uma análise, da partida, tá, essa, 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 tem diferentes relatos, e dizem, que o Alequine, permitiu, que ele fosse, para uma sala ao lado, para poder analisar um pouco, afinal, ele poderia ter analisado, a partida antes mesmo, e, segundo esses relatos, o Capablanca, analisou durante 15 minutos, sem dormir, essa posição aqui, então, o Alequine, passou a noite inteira, analisando, estudando, conclusão, vou ganhar, o Capablanca, sem pregar o olho, pegou a posição, analisou 15 minutos, com o tabuleirinho ali, e foi jogar a partida, vamos ver o que aconteceu agora, tá, bom, o Capablanca jogou, para começar o lance mais preciso, nessa posição, vou botar de pretas, agora, para a gente, vai, vamos sofrer um pouco, aqui, com o Capo, ele joga cavalo, de 5e6, trazendo o cavalo, perdão, cavalo de 7e6, trazendo o cavalo, para o jogo, e, é, o Alequine, joga nessa posição, um lance que é um erro, na verdade, o melhor lance aqui, seria reposicionar o cavalo, o cavalo é 2, defende possíveis golpes, o cavalo toma f4, e, prepara para trazer o cavalo, para c3 e d5, e essa posição, ela é quase, certamente, perdida para as pretas, em vez disso, o Alequine, jogou torre a7, e ele, provavelmente, eu acredito, nas análises dele, caseiras, ele tinha se concentrado, no lance, cavalo toma f4, que parece, um lance interessante, para as pretas, aqui, um golpe, por exemplo, se torre a8, cheque, rei é 7, acho que se torre, toma f8, cavalo toma g2, e aqui, o preto vai escapar, nesse final aqui, algo assim, e agora, vem com esses dois peões, aqui, e ele escapa, e a outra, continuação possível, seria, cavalo é f4, rei toma f4, cavalo é 6, rei é 3, f4, rei é 4, f toma g3, e agora, torre a8, cheque, tira o rei aqui, torre toma f8, não sei se toma de rei, ou de cavalo, e agora, rei é f5, e, assim, se eu tivesse que, chutar, eu diria que o Alecini, ficou analisando essa posição, nas suas análises, caseiras, e chegou a conclusão, que ganhava esse final aqui, tá, agora, eu não tenho certeza disso, mas eu acredito, que ele foi por esse caminho, porque é uma, uma sequência muito lógica, né, muito, natural, assim, lances bem forçados, e aqui, veio uma surpresa pra ele, tá, provavelmente, resultado, da análise do, do, capa blanca, aí, nos 15 minutos, tá, que foi, esse lance extraordinário, aqui, o capa blanca, em vez de tentar, forçar os acontecimentos, ele trava, a torre das brancas, aqui, com o cavalo c7, tá, e esse é um lance, fenomenal, assim, o capa blanca, ter tido essa ideia, nesse tempinho, e refutado as análises, do Alecine, é sensacional, tá, então, torre toma, a5, ele, um lance que entrega, mais um peão, e agora, ele traz o outro cavalo, certo, e agora, o, Alecine, tem 4 peões, pela peça, mas olha essa torre dele, como tá, mal colocada, tá, esses jogadores, muito intuitivos, uma marca deles, é, eles saberem exatamente, eles entenderem mais rápido, do que os, seres humanos normais, essa questão, da, boa colocação das peças, da harmonia das peças, e aqui, ele deixou a torre, a torre das brancas longe, ele, deve ter, é, intuído, que isso daria chances de defesa, e realmente, sim, aqui já é, muito difícil as brancas, conseguirem ganhar essa posição, a melhor tentativa, seria cavalo e2, o Alecine, jogou muito apressado, aqui, h5, e agora, ele trouxe o rei, para d7, saiu avançando o peão, agora, talvez, rei c6, fosse até mais preciso, o capa blanca, agora, tomou em f4, cavalo e6, cheque, re3, e f4, e aqui, eu acho que a melhor chance, do Alecine, tentar ganhar, seria re4, f toma g3, mas eu acho que essa posição, vai empatar, é, mas ele jogou rei f2, f toma g3, rei g3, e torre h8, torre d5, re7, c5, torre h6, c6, e a partida agora, arruma um empate, apesar de que as brancas, tem 4 peões ainda, pela peça, mas os peões, estão, né, totalmente separados, é mais fácil, para as pretas, atacarem esses peões, e aqui, o pior, já passou, para o capa blanca, é, a partida, já claramente, vai arrumar um empate, mas eu chamo a atenção, para um último detalhe, nessa partida aqui, que é, é, vocês estão vendo aí, é, as brancas, tem torre 4 peões, nessa posição, e o preto, tem uma torre cavalo, o capa blanca, vai conseguir tomar, todos, os 4 peões, do Alecine, nessa posição, todos, então olha só, isso também, não é muito fácil, está certo que o Alecine, deu uma forçada de barra, ele não quis empatar aqui, ah não, o capa blanca, que jogou esse cavalo F8, não o cavalo D8, apesar de que a posição, está totalmente empatada, ele não quis jogar, torre C5 aqui, e aí entregou esse, ok, mesmo assim, difícil de imaginar, ele perdendo, todos os outros peões, mas vai, aqui, olha aqui, o capa blanca, eu já, não queria empatar, assim tão fácil, queria tomar, acho, todos os peões primeiro, caiu mais um, caiu mais outro, e aqui, opa, caiu mais outro, certo, eu acho assim, inacreditável, que daquela posição, contra um jogador, contra o Alecine, sem ter analisado a posição, sem dormir, o capa blanca, tenha conseguido tomar, todos os peões, e ele que vai jogar, para ganhar, aqui, não dá para ganhar, do Alecine, Torre Cavalo, contra a Torre, sejamos bem claros, mas, é inacreditável, certo, é inacreditável, a partida, terminou em empate, alguns lances depois, e, na minha opinião, essa anedota, essa, essa história, fala um pouco, sobre, esse talento, realmente, extraordinário, que o capa blanca, tinha, principalmente, essa história, tem uma outra coisa interessante, que é esse feeling, pelo posicionamento, das peças, como o capa blanca, manobrou, esses cavalos dele, para conseguir defender a posição, e capturar os peões do Alecine, agora, essa história de talento, contra, dedicação, ela não tem, assim, um vencedor, aliás, muitas pessoas, se escondem por trás, dessa cortina do talento, para serem preguiçosos, ou para dizerem que, ou, ou o contrário, dizerem que não tem talento, Alecine, notoriamente, era menos talentoso, do que o capa blanca, não que ele fosse, um jogador pior, muito pelo contrário, tá, até na minha lista, de melhores de todos os tempos, eu coloco o Alecine, na frente, mas, o capa blanca, ele era, mais talentoso, no sentido, que ele tinha um feeling, melhor, ele pegava mais rápido, algumas coisas, agora, quem ganhou o match, foi o Alecine, então, foi uma vitória, da ciência, do xadrez científico, e da dedicação, contra o talento, mas, quem venceria o match, se o Alecine, teria dado a revanche, será que o capa blanca, ia encarar o match, do mesmo jeito, acho que não, porque ele ia, ele sabia que o Alecine, poderia derrotá-lo, e aí, a gente já vê um outro capa blanca, uma pena, que esse match da revanche, vai ficar só nas nossas imaginações, muito obrigado, então, se você gostou desse vídeo, da história, e dessa partida, e não se esqueça, de se inscrever no canal, um grande abraço, e até a próxima.